Dizes que ela é feia Já não caio na tua teia Se armaste a mulher perfeita Agora estás a morrer de inveja Ela me trata e me guida bem Diferente de ti Ela sabe dar amor Só pensas em ti Sume causas de amor Medi a fim Encontrei alguém melhor que tu Quem melhor que tu Ela me faz Dança, dança o moço Chila, chila com o moço Vibra, vibra com o moço Ela me trata e me guida bem Dança, dança o moço Chila, chila com o moço Vibra, vibra com o moço Ela me trata e me guida bem Pensa tua beleza Pensaste que serias alteza Pra que esquecer, bebe cervejas Falas mal da minha deusa Ela me trata e me guida bem Ela me trata e me guida bem Ela sabe dar amor Dança o moço Dança o moço Chila, chila com o moço Vibra, vibra com o moço Ela me trata e me guida bem Da bimbo da birra Muda só pra que esquecer Mas agora tô se bem Ela pode desaparecer Porque tem uma dama melhor que tu Que canta os meus sonhos E chila comigo Dizes que ela é feia Mas eu sei que tens inveja Muda veja Tu tens a certeza que ela não é perfeita Me dá graça Baza só Me deixa com a minha princesa Vamos ser reais Agora as cartas na mesa Right now Bicho 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 Ela sabe dar amor Só pensas em ti 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 Encontrei alguém melhor que tu Alguém melhor que tu Ela me faz Dança, dança o moço Chila, chila com o moço Vibra, vibra com o moço Ela me trata e me guida bem Dança, dança o moço Chila, chila com o moço Vibra, vibra com o moço Ela me trata e me guida bem Tchau 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 Tchau